Olá, hoje é sexta-feira, 2 de agosto. O deputado pastor Daniel de Castro apresentou um projeto para conceder o título de cidadão benemérito de Brasília ao atleta de marcha atlética Caio Bonfim. O morador de Sobradinho foi medalha de prata na Olimpíada de Paris. A deputada Deisa Marilho, que é a procuradora da mulher na CLDF, anunciou que a casa vai implementar um núcleo de promoção e defesa dos direitos das mulheres. A iniciativa está sendo feita em parceria com a Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, cujo titular é o defensor público Celestino Chupil. E hoje, 2 de agosto, acontece no auditório o Congresso de Formação Continuada para Conselheiros Tutelares. A autoria desse evento é do deputado distrital João Cardoso. Às 7 da noite, a deputada Jaqueline Silva preside uma sessão solene em homenagem ao dia do capoeirista, que é 3 de agosto. Esse foi o Informa CLDF, transmitido de segunda a sexta, aqui na TV Câmara Distrital. Tenha um ótimo final de semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho